Turma da Mônica em União Cebolinha foi o próximo a contar uma história Lembram daquela vez que a Milena ganhou uns ingressos pra ver o filme do novo Capitão Pitoco, mas algo helado aconteceu? Algo de errado? Você perdeu os ingressos! Lembrou Mônica Eu achei que os ingressos estariam mais seguros comigo nas minhas mãos disse Cebolinha, só que o bolso da minha calça estava fulado Pode crer, a gente chegou cedo no cinema e só na entrada que o Cebolinha percebeu que os ingressos deveriam ter caído pelo caminho recordou Cascão O pior é que os ingressos tomam direito a pipoca atrás lamentou Magali Cebolinha contou que tinha um plano, mas ninguém ouvia Todos continuaram discutindo porque o filme ia começar em mais ou menos meia hora Aí eu voltei colendo pra casa e pedi pro Foquinho cheirar a minha mão Com seu olfato incrível, ele coleu lapidinho até o local onde poderiam estar os ingressos perdidos Quando Cebolinha apareceu com o Floquinho, a gente se uniu e começou a procurar em vez de ficar lamentando contou Milena E o melhor foi que achamos os ingressos uns minutos antes do filme começar disse Cascão Que ótimo, resolver um grande problema graças à união de todos disse André Uma parte da oração de Francisco de Assis tem a seguinte frase para situações como essas Onde houver discórdia, que eu leve a união É isso aí, e aproveitamos e resolvemos o problema das pipocas também Concluiu Magali Onde houver discórdia, que eu leve a união de todos